Bom dia a todos. Essa primeira mesa, na sexta-feira, o objetivo é trazer os três textos que foram discutidos ontem e procurar, então, uma relação e uma relatoria comum aos três artigos e às discussões que foram feitas ontem durante o dia. E, para isso, então, a gente pode começar com o Rodrigo, acho que discutindo não só o seu próprio texto, mas também os outros. Bom dia. Eu vou tentar fazer como uma breve síntese de alguns dos possíveis diálogos entre os três textos e as três discussões que tivemos no dia de ayer sobre o constitucionalismo latino-americano. Eu acho que um poderia reagrupar-se como em três temas, um mais metodológico, outro mais de conclusões ou possíveis conclusões mais sustentivas e uma terceira que se ligaria muito com o que vamos discutir esta tarde, mas que de pronto poderíamos chegar a algum consenso já que é o que vamos fazer com os produtos, ou seja, já específicamente sobre o trabalho de ILAD. Então, vou deixar uns cinco minutos ou oito minutos a explicar esses três pontos. Em quanto ao tema metodológico, em quanto ao tema metodológico, eu acho que, não é que nos hubiéramos posto muito de acordo sistemáticamente entre Oscar, Roberto e eu, enquanto se intercambiamos vários correos tratando de definir os temas. Finalmente, os três enfoques acho que são complementares com as discussões que houve. É a dizer, eu acho que as discussões demonstraram a necessidade, se um quer aproximar-se a uma compreensão crítica do conceitualismo latino-americano, de combinar diversos tipos de estudos. De um lado, estudos em perspectiva mais histórica, de larga duração, como o de Roberto, para mirar, digamos, certas transformações recentes com uma mirada de sua relação com debates constitucionais mais viejos. E acho que essa é uma mirada supremamente importante. Segundo, o texto meu, que é como uma comparação mais sincronica, contemporânea, de ver tendências comuns e tendências divergentes em no nacional, nos últimos anos. E, finalmente, o trabalho de Oscar e sua equipe, que é um caso e mirar em profundidade um caso. E acho que foi Raquel a que insistiu em que aí havia, digamos, uma possibilidade de complementariedades interessantes. E todos, acho que tínhamos em comum combinar elementos descriptivos com discussões conceptuales críticas. É a dizer, não únicamente a descrição, mas o conceito crítico. E eu acho que isso poderia dar um bom produto colectivo de ver o debate contemporâneo em larga duração, o debate contemporâneo em perspectiva comparada, sempre e quando, que o estemos falando com César e outros colegas como Ramiro, se houver um esforço do equipe brasileiro de manter-se no caso brasileiro, mas mirar-se em perspectiva comparada. Ou seja, que não seja Brasil comparado com Brasil, mas Brasil mirado comparativamente com América Latina. E eu acho que sai, digamos, algo que pode ser interessante, uma perspectiva histórica, uma perspectiva comparada e uma perspectiva nacional mirada comparativamente. E de aí podem sair conclusões interessantes, de combinações metodológicas interessantes. O segundo tema metodológico, que eu acho que foi o que mais insistiram Maurício, Paola e Víctor, e outros, digamos, o tema de combinar perspectivas disciplinares. E não quedarse, mas reconhecendo a relevância, no análise de textos, sino mirar, digamos, com enfoques mais sociológicos complementares, os contextos das transformações constitucionales. E eu acho que, digamos, essa foi uma segunda conclusão metodológica importante. Ni caer no reducionismo político de que o texto não importa, porque a discussão do texto é importante filosóficamente, conceptualmente, para ver quais são os debates filosóficos e conceptuales que há aí. E segundo, porque o constitucionalismo latinoamericano, creeríamos, deixou de ser, como pudo serlo em alguma época, haveria que discutirlo, mas irrelevante. É a dizer, que é um fato normativo que tem consequências políticas relevantes e por isso vale a pena tomar em sério sua dimensão normativa, mas em contexto. Então, eu acho que essa relação é uma complementariedade metodológica valiosa que poderia sair de um produto colectivo. En cuanto a isso, digamos, é o que eu vejo como em as visões metodológicas, em as visões sustantivas, digamos, em as conclusões mais sustantivas, acho que aí há mais controvérsias e diferenças, mas eu acho que chegamos a algumas. Ah, bom, em as metodológicas. Fuera do anterior, acho que houve implícito no texto de Roberto, um pouco menos no meu, a ideia de... articular os análises nacionales, os análises de larga duración e os análises comparados, com buscar, digamos, experiências, aunque sean muito puntuales, significativas. Que nisso insistiram, creo que Paola e Oscar, digamos, de encontrar en donde há contribuciones significativas e destacarlas. Então, acho que isso se lhe poderia... Eu, no caso meu, acho que é algo que vale a pena incorporar ao texto. Roberto o trae implícito ou explícito em seu texto, onde combina tendências de discussão conceptual e incorpora discussões de alguns casos significativos. Então, acho que isso é o que eu vejo no método lógico. Em lo sustantivo, eu me atreveria a adelantar como alguns possíveis, digamos, pontos de consenso que vi. O primeiro é que estamos frente a um fenômeno relevante. É a dizer, que um pode ter maior crítica, ser mais elogioso, mas eu acho que o consenso contemporâneo latinoamericano é relevante, ao menos em seu esforço, mais sistemático em alguns casos como o boliviano, menos sistemático em outros casos, mas em seu esforço de dar respostas a problemas relevantes das sociedades latinoamericanas. E, nesse sentido, acho que... Bom, se tivéssemos chegando à conclusão inversa, se tivéssemos fracassado o coloquio. Mas acho que, digamos, tem sentido explorar o consenso latinoamericano porque é um esforço por fazer respostas, às vezes copias, mas muitas vezes originales, a problemas complexos de nossas sociedades e que é algo que vale a pena mirar. Em cuanto aos impactos e resultados, acho que o balance é muito menos optimista. Digamos, as promesas são, em geral, muito menos cumplidas que realizadas. Ou seja, um constitucionalismo igualitario que subsiste, aunque aí Roberto tem dúvidas, mas um constitucionalismo igualitario que subsiste em uma sociedade que não reduce significativamente as desigualdades, um constitucionalismo que quer construir Estado de Direito e se mantém bolsões autoritários em quase todas as nossas sociedades, muito fortes, etc. Ou seja, aí os resultados são mais mistos e isso, digamos, sugeriria a consequência metodológica de, às vezes, explorar mais em profundidade que é o que permite que certas coisas funcionem e que é o que faz que certas coisas fracasem. Uma terceira conclusão é que eu sigo creando que há certas tendências comunes, digamos, cartas de direitos enriquecidas, mecanismos de proteção judiciales reforçados, apertura ao direito internacional, mas também é importante distinguir experiências nacionales e locales e que esse contraste pode ser significativo. Quando um compara, digamos, essa ideia de um constitucionalismo relevante mas com resultados, às vezes, mais bem decepcionantes, então aí surge a pergunta que eu acho que está detrás do texto de Roberto e de muitas das reflexões, que é o que faz que as coisas não funcionem. E aí, pois, houve distintos tipos de respostas. A resposta de Maurício, do conteúdo mínimo, digamos, fáctico que poderia dar eficácia às constitucions. Houve outras respostas que estariam como no texto de Óscar e em algumas reflexões de Roberto, que é que as reformas constitucionais, não é o único que joga, mas que nas reformas constitucionais mesmo pode estar o problema ao não enfocar, digamos, isso que chama Roberto a sala de máquinas ou, digamos, a parte institucional. E isso já como uma última conclusão sustantiva que eu veria, que é que todos estaríamos de acordo na importância de articular as reflexões sobre direitos com as reflexões sobre diseños institucionais, tanto no sentido de que o reconhecimento de direitos às vezes tem implicações institucionais ou implicações no reparto do poder. E por exemplo, que o reconhecimento do direito à consulta dos povos indígenas é uma alteração de as dinâmicas de poder entre as comunidades indígenas e o Estado, porque eles dá uma... se ademais se reconhece não só como direito ao consentimento, a consulta, mas ao consentimento informado, quase um poder de veto, que é poderosíssimo. ou quando não se dan essas conexões, então, que é o que faria funcionar os direitos? Isso que chamaria, Roberto, os aportes modestos, mas significativos, quando se abre o acesso à justiça de maneira muito generosa e todas as implicações que isso tem em termos de mobilização jurídica em países como Costa Rica e Colombia. Então, acho que há como umas aproximações sustantivas, interessantes, onde há pontos comuns a explorar. E isso me leva ao último ponto do produto, que tem que ver com o que vamos ver esta tarde, mas de pronto, agora. Eu ainda não tenho muito claro o que vamos fazer com o produto, ou seja, o que é o que quisiéramos sacar. O que tem que ver com, me adianto um pouco a discussão desta tarde, com o que não conseguimos fazer, Roberto, Oscar e eu, e que estava como nos propósitos de ILAD, que era um pouco a ideia de de construir um documento mais consensual entre os três, que se vira como um documento de tesis reflexiva sobre o constitucionalismo latinoamericano. Pois, acho que os três estamos em afanes, e é a nossa primeira experiência. E já passar de um livro como o que editou César de Derecho na América Latina, que falava de múltiples temas, que o segundo livro seja com enfoques distintos, mas temático, já os que vayan a trabalhar na Argentina sobre desigualdade se exigimos que hagan o que nós não fizemos, mas têm nossa experiência detrás. Então, qual produto poderia sair? Eu estou aí falando com Ramiro e César, digamos, uma ideia, se me ocorre que podíamos pensar em algo razãoable, que é que cada um de nós se comprometesse a convertir nosso trabalho em algo que tenha mais homogeneidade em termos de tamanho, não sei, que pensemos, é qualquer ideia, que cada um de nós se comprometesse de umas 40 páginas, e, então, com essa ideia de que temos o enfoque histórico de larga duração para ver o constitucionalismo contemporâneo, o enfoque comparado e um enfoque nacional em perspectiva comparada, digamos, que seria o que eu acho que os que vimos ao borde da América Latina pediríamos aos brasileiros. Então, eu acho que isso recolheria um pouco o que foi o debate e que nos diamos um tempo, voltamos a circular os textos em sua versão definitiva e que aí, quem, digamos, houver comentários do resto de colegas de ILAD, que le pusiéramos um formato, ou seja, comentários que pode ser sobre só um texto, sobre os três, o que querem, com um máximo de páginas. E, então, teria um livro que seja como três estudos, não o que havíamos aspirado, que era um só estudo, mas eu acho que tratar de, podíamos fazer um estudo introductorio, os três, isso sim, tratar de fazer algo mais modesto, três estudos e com comentários de cinco páginas, ou nos pondríamos de acordo em algum formato dos colegas. Acho que isso é algo realista. Pensar em que em dois meses vamos construir entre os três as tesis comuns, e talvez o vejo difícil. Podríamos construir, digamos, um pequeno estudo introductorio, isso sim, comum. Então, isso é o que, digamos, é reflexionado sobre o metodológico, o sustantivo e o que poderíamos fazer. Obrigada, Rodrigo. Bom, eu tenho apenas um ponto que queríamos fazer, que é o de dar um passo atrás e pensar o projeto CEPAL jurídica a luz de esta reflexão. Eu acho que, por um lado, se mantém uma necessidade enorme de reflexão sobre questões constitucionais. Se o tema constitucional é de primeira importância na região, se faz muito e há muito pouco reflexão. Há um vazio porque, por um lado, o pensamento progresso mirou em uma época com desprecio a questão jurídica, em outra época simplesmente estuvo diezmada e há uma geração diezmada por a violência política. E também houve fascinação com certos líderes, desde Castro a Chávez, que eu acho que han obturado a reflexão. E que me parece que estamos em uma situação excepcional para fazer essa reflexão que é necessária, desde um lugar que não é nem a pura academia, ou seja, por isso um pouco em quanto a reflexão que fez Rodrigo, ou seja, romper com a ideia de que aqui estamos em um seminário buscando produzir papers e fazer um livro, aunque esse pode ser um produto eventual e importante. Nesta tarea é sair do lugar da universidade e do seminário e da política que viu a reforma constitucional exclusivamente em termos de reeleção. Então, estamos em um lugar excepcional e temos uma potência, eu acho, excepcional para pensar sobre um tema crucial ou sobre uma série de temas cruciales. E então, como fazer o aporte? Então, eventualmente podemos produzir um livro e está perfecto. Eu acho que o livro que está feito é bem interessante, é importante, mas é isto, qual é o nosso serviço possível, que estamos em condições de fazer em uma situação em que este tipo de reflexão é necessária e não há muita gente que está disposta a fazer ela, nem com a capacidade para fazer ela. Então, eu queria retomar essa reflexão, que é o que queremos fazer com isto, dado o lugar excepcional que temos e a necessidade, a avidez que há sobre este tipo de reflexões. Com o que temos, se pode fazer algo? Sim, eu acho que é um primeiro ponto de partida. Eu acho que é um primeiro ponto de partida. Eu acho que temos que fazer uma intervenção pública. Não pediria e não acho que estemos em condições para todos suscribirmos um mesmo documento. Mas eu acho que temos que aproveitar a potência que temos e a necessidade pública frente a que estamos situados. Então, eu insistiria com que aprovechemos esta oportunidade hoje, neste momento, para reflexionar acerca de o que é o que queremos fazer. Não queremos simplesmente seguir producendo papers. Ninguém precisa honores de nenhum tipo, ou, digamos, nem necessita agregar publicações ao currículo. Necesitamos fazer uma intervenção em uma discussão pública que é muito importante. Onde, digamos, a sido minha experiência, o progresso jurídico a fracasado, a falado em sua reflexão, não sabido fazer, não está na altura das circunstâncias, porque chegou a as convenções constitucionais sem saber o que dizer, ou dizendo coisas equivocadas. Então, esse lugar, e por isso, nós temos que fazer um serviço a isso. Então, isso é um bom primeiro passo. Acho que há algo de aqui, mas, por um lado, eu não querria forçar a ninguém a que se inscreva em conclusões como as que eu faço, como as que os colegas fazem, mas acho que de aqui pode sair algo, então, tem que buscar o formato para fazer e como empurramos em essa direção, mas, por isso, digamos, que quer fazer a CEPAL jurídica com isso. E, ao mesmo tempo, há algo muito importante, e há uma potência que temos para fazer, para convertirlo em acto. Então, isso, eu insistiria sobre isso, digamos, o que queremos fazer? Estamos em muito boas condições de fazer isso, e já temos como materiales interessantes. Então, pensar sobre isso, diria. Bom, eu estou de acordo com os dois, mas eu gostaria de destacar alguns pontos. ontem, eu fiquei muito impactado por o que disse Ramiro em relação a sua frustração de que no ano passado discutimos a desigualdade. Estava referindo a um texto meu, de que este ano eu fiz um texto descritivo e pouco crítico. Ah, não, não, eu estou de pleno acordo. O que eu pensava, depois de que tu falaste isto, é que, bom, todos estamos, penso que estamos todos de acordo em relação aos problemas fundamentais que afligen a região, como a desigualdade, a ausência do Estado de Direito, a fragilidade institucional, os grupos excluídos. Então, temos um análise que não é necessariamente igual, mas temos acuerdos em relação aos problemas, problemas no sistema político que gera, em alguns casos, o hiperpresidencialismo, em outras dificuldades, mas sabemos que os sistemas políticos têm problemas. Então, o que penso que ayer foi importante, é que, independentemente de também compreender que tudo isto se dá em um contexto cultural, com variaciones, mas em um contexto cultural latino-americano, é que estes problemas não são acidentes. Estes problemas não têm uma transcendência que não podemos pegar, mas que muitos desses problemas são uma consequência de construções institucionais que vão se consolidando ao longo do tempo. Então, não sei se estaríamos de acordo com isto, porque isto, se estivermos de acordo com isto, isto é um passo metodológicamente importante, de que as instituições importam e que grande parte dos problemas que temos têm uma relação com o desejo institucional. Eu estaria muito confortável em fazer esta perspectiva. Parece banal, mas esta é uma situação distinta quando, bom, não é um problema institucional, porque tivemos uma instituição norte-americana e o Brasil não virou Estados Unidos, porque a Constituição não importava. Ela não tinha nenhuma capacidade de determinação de condutas. Então, é irrelevante, é um pouco o argumento dos marxistas, é relevante olhar, a Constituição, porque a força estrutural das classes é o que determina. Não é que estemos abandonando as outras perspectivas, porque sabemos a força da cultura, sabemos a força da economia, sabemos a força da integração internacional. Então, não temos um desprezo contrário, mas entendemos que há um novo jogador que tem um papel muito importante. Então, este é o meu primeiro cumprimento. que em nossos papers, em todos eles, acho que é uma interpretação minha de ambos os textos, de que há uma virada mais institucionalista neste momento. Se a virada foi muito forte, está desprezando outros pontos de vista, no caso do meu paper é muito claro de que não incorporamos, por falta de competência ou de tempo, mas não incorporamos. Seria interessante incorporar outras dimensões, mas que o foco central fosse o foco institucional. Penso que isso é importante como ter um fio condutor, metodologicamente, mas é importante politicamente, porque deixamos uma situação de o lastimável continente que não é capaz de se autogovernar para um continente que tem uma capacidade de governar. Mala, mas tem uma capacidade de governar. Do ponto de vista meramente político, no pior sentido, no pior sentido porque é meramente estratégico, como América Latina, penso que seria muito importante no momento em que os blocos políticos e econômicos estão em alta competição. Um dos pontos centrales da competição no cenário internacional é a fortaleza institucional. é que a América Latina tem uma possibilidade de uma democracia institucionalizada muito mais viável do que muitos países do Oriente que são econômicamente muito mais afluentes do que América Latina. Então, penso que na discussão internacional temos que ser capazes de demonstrar algumas fortalezas institucionales de porquê este continente tem potenciales que outras áreas têm menos. Então, perdão por ser tão pequeno o análise política, mas me parece que se nós... tem o texto de Jorge Esquirol, que é um texto muito engraçado que fala de como os latinoamericanos ficam se auto-flagellando seu complexo de inferioridade institucional. Mas na academia, esta noção de uma inferioridade que não temos nada, não temos originalidade, não temos institucionalidade, se torna algo que nos fragiliza enquanto... Então, não estou... claiming que devemos fazer algo triunfalista, ao contrário, mas de que estamos numa situação distinta do que estávamos anos atrás e de que há uma institucionalidade. Para mim, é magnífico com todas as chaves, etc., que vivemos num momento onde, basicamente, a extrema... a direita, por exemplo, em Chile, conjuga a gramática constitucional. A esquerda, em Brasil, temos uma presidenta que é uma ex-terrorista, que conjuga completamente a gramática constitucional. Este não é banal. que, em Colombia, a direita, também tem a constituição. Evidente que... Com alguns errores de ortografia. Claro, mas Obama também. Ninguém é perfeito. Mas é um momento que a institucionalidade determina um pouco a conduta de governantes que têm posições políticas muito anticonstitucionales, tradicionalmente muito anticonstitucionales. Isto é um significado... penso que isto deveria estar espeleado um pouco no documento introductorio. Então, esses são meus dois pontos focais. Que pudéssemos fazer alguma reivindicação da importância da institucionalização. Bom, em relação ao conteúdo dos textos, eu subscrevo o que Rodrigo disse. Certamente, em relação ao nosso texto, seria muito importante que desparoquializásemos e buscásemos estabelecer os diálogos em cada uma das áreas. Tanto os diálogos para ver... Bom, eu acabo de escrever um pequeno texto sobre o sistema de jurisdicção constitucional em Brasil. Bom, não funciona tão bem exatamente porque não tem uma porta de acesso muito clara como a Corte Constitucional colombiana. Então, este tipo de janela no texto que fala, bom, isto funciona bem em comparação e fazer as comparaisões com alguma sistematicidade. E para isto necessitaria de um diálogo com muitos de vocês. Eu seguiria uma intuição e dizer, bom, aqui me parece que na Argentina o controle de acesso dos juízes aos tribunais. Então, vou chamar a Paula, a Martim para saber, bom, me dei uma instrução para que possa fazer uma comparação mínimamente seria. Então, isto gostaria de fazer. Por último, em relação ao produto. Eu penso que, sim, temos que ter um produto claro, que o livro é um dos produtos. Evidentemente que César irá desconstruirlo e dizer que há muitas outras coisas mais importantes, etc. Mas evidentemente que o livro seria um componente e poderíamos ter um conjunto. Já temos um vídeo muito longo que é inservível para os fins de César, mas uma vez que temos os artículos organizados, reunidos, poderíamos fazer uns shots específicos de alguns minutos sobre cada uma dessas coisas, situando as conclusões do constitucionalismo. Me gusta muito essa ideia de que não temos uma visão igual. não seria forçar ter um livro que nos tornasse como se tivéssemos uma unidade. Mas a ideia de ter um texto com duas ou três reações mais bem articuladas, é uma pequena resposta. Isso me parece uma coisa... Eu recebi há bastante tempo de a Universidade de Pretoria que são Diálogos Constitucionais, que é muito interessante, porque exatamente isso tem os papers, duas reações e uma pequena conclusão dos autores. Então... Seria interessante que saíssemos de aqui mais ou menos com uma perspectiva de quem quer fazer um pouco as reações. Então já saberíamos para quem encaminhar os textos. Então, de minha parte... Eu queria fazer uns comentários sobre os três comentários que me pareciam muito interessantes, mas antes queria contarles de um evento em que participe, que a mim me parece... Primeiro que é acessível para todos, mas que me parece que é muito importante, que é em março deste ano um homenagem na Argentina a Guillermo Donnell, que, me parece, muitos conhecem. Em que participaram, organizaram a Universidade de Notre-Dame, o Centro de Estudios Latinoamericanos, e participaram muitos politólogos latinoamericanos preocupados por as discussões institucionais das quais estamos falando. É uma comunidade que existe, que se construiu, eram muitos discípulos de O'Donnell, colegas, havia brasileiros, colombianos, latinoamericanos, sobre dimensão de argentinos, por razões explicáveis, ao financiamento também. Escribieron todos os papers. Esos papers estão todos... que eu vou mandar a todos, eu vou mandar a todos, digamos, a informação. E a mim me parece que há uma espécie de convergencia em nossas agendas com os politólogos institucionalistas latinoamericanistas, das quais deveríamos pensar e que deveríamos procesar. Estão todos preocupados, obviamente, por as instituições, por a informalidade, que ocupa um lugar central em essa agenda, em parte a partir das contribuições de O'Donnell. Eu fiz uma pequena introdução ao comentário que tinha que fazer ao trabalho de Dan Brinks, que a todos os recomendo que leem, porque eu acho que nessa audiência é o que faz o puente entre o direito e as instituições, como estamos pensando muitos de nós. É um trabalho de Brinks com Botero, uma cientista colombiana. Estão todos pensando em Latinoamérica comparadamente, na informalidade, nas reglas como funcionam na prática. Obviamente, são todos empiristas, como bons politólogos, mas começam a reconhecer todos o rol da discussão normativa, que aí é onde aparecemos, então eu, nessa apresentação, tem uma conexão entre o trabalho de Nino, perdão, a autorreferência à Argentina, mas o trabalho normativo de Nino, que termina, desafortunadamente, ao final de sua vida, com o país ao margem da lei, ou seja, com ele indo ao problema. Finalmente, não era só o presidencialismo, o parlamentarismo, a falta de uma teoria moral do direito, etc., mas também como funcionava na prática, como não funcionava na prática o direito na Argentina. E depois, eu veia, minha vida havia encontrado uma continuidade em esse livro que fizeram O'Donnell, Mendes e Piñeiro sobre a falta de rule of law em Latinoamérica, onde estava o direito e toda a sua ineficacia, digamos, a frustração de todos os autores que escrevem nesse livro, desesperados por as grandes promesas de direitos humanos dos sistemas latinoamericanos e a prática, a polícia violando direitos em democracia, digamos, violentamente, as promesas de direitos das mulheres, dos povos indígenas, etc. Esse livro é de fines de los 90, e o que o trabalho de Brinks e Botero era colocar esse foco positivo também, em que algo havia mudado, digamos, esse diagnóstico trágico dos 90, não é tal em alguns âmbitos, e acho que é, digamos, acho que, não sei, sempre há uma boa sintonia no trabalho que faz Dani entre nós, mas eu acho que essa sensação, que, digamos, também essa cultura, o estereotipo dos brasileiros festejando muito e os argentinos autoflagelando-se por a desgracia, nos leva também a uma convergência, todos estamos moderadamente optimistas, nem desmedidamente optimistas respecto da nossa capacidade, nem terriblemente tristes respecto da nossas incapacidades. E acho que esses politólogos aparecem no centro da agenda o rule of law, ou seja, não é só que alguns deles começam a ter, digamos, um lugar para a discussão normativa, mas que, também, o informal, as instituições, o rule of law, e a Constituição está mencionada, e aparecem, digamos, os que também fazem algo de sociologia, aparecem os abogados também, como atores, os que fazem instituições e atores, também têm os abogados as estruturas de soporte jurídico, como as chamariam EPO, como as traduzem Catalina Smolovic e Perusotti, esse trabalho, que também tem uma compilação, não sei se o conhecem, Enforcing the rule of law, que é o seguimento, que é como, nesse trânsito, a mirar o que vai mudando. E eu acho que nós precisamos interactuar, não só com essa literatura, mas, talvez, a longo prazo, interactuar humanamente com essa convergência que há entre disciplinas. Porque me parece que há, assim como ainda em esses grupos estão os que ainda estão radicalmente escépticos respecto do direito, da normatividade, etc. E nós podemos também ser radicalmente escépticos respecto de muitos dos de eles que estão fazendo cuentas, modelitos cuantitativos, sem ter nenhuma sensação do que acontece no contexto. Eu acho que há uma convergência nas disciplinas que seria importante recuperar, e não só leermos para, digamos, como bibliografia, para parte dos trabalhos que fizeram vocês, mas também interactuar humanamente. eu era um pouco como uma infiltrada porque venia do direito nessa comunidade, mas eu acho que há, para mim, os diálogos de esses dois mundos se integram totalmente, não em suas versões mais radicales, que acho que ainda estão um pouco desfasadas temporalmente porque não têm feito este jornamento, mas há muitos com os que teria sentido ter um diálogo, e acho que esse diálogo passa por a Constituição, por as instituições e a Constituição, passa por o mea culpa que fazemos nós respecto de não haver reflexionado sobre a sala de máquinas, e o mea culpa que fazem eles sobre haver reflexionado sobre a sala de máquinas sem uma normatividade. E então isso me leva também a outra coisa de os papers, que quizás não quedou clara de meu comentário de ayer, era que por as críticas que temos recebido de muitos deles sobre a falta de empirismo e sistematicidade que temos os abogados em nossa cultura argumentativa e persuasiva, temos começado a fazer algo de trabalho empírico, em algum sentido, a reação de Rodrigo de mirar as Constituições é uma resposta a mirar as Constituições. Eu o que queria dizer é que a mim gostava mais o paper do modelo normativo, quando não mira esse trabalho, porque esse trabalho não o faz como Elkins, porque não está na nossa disciplina, não está na nossa formação, essa sistematicidade, mas o faz desde um lugar que é a experiência normativa que temos, que não tem que renunciar, porque, digamos, esses textos de Nino que não têm empíria, mas têm análise normativa do presidencialismo, são valiosos e hoje os recuperamos. Então, me parece que... E isso, para fazer o nome drop, há um artículo de Waldron publicado ainda no Social Science Research Network sobre como os filósofos políticos não têm feito filosofia política sobre as instituições. E Waldron não vai fazer nunca trabalho empírico, mas quando Waldron faz trabalho normativo sobre as instituições, faz um aporte. E a mim parece que os abogados, que são os que estão fazendo o aporte normativo sobre as instituições, não temos que transar a ir a fazer o trabalho empírico que eles fazem melhor metodologicamente e abandonar a normatividade. Não temos que abandonar a filosofia, que é o que melhor fazem Roberto, Rodrigo e Oscar, o saber manejar a filosofia política para pensar o direito. Então, acho que há uma discussão metodológica que é não abandonar o que nós traemos a isto, que é a discussão sobre o texto, sobre a interpretação, que quando vamos fazer o trabalho empírico com o estilo argumentativo que temos, que é que selecionamos o que vai funcionar para o nosso argumento, estamos conseguindo, no lugar do empírico, mas não o estamos conseguindo sistemáticamente, perdemos o que aporta a nossa mirada normativa do direito, que não é a mirada puramente filosófica como poderia ser, talvez, um filósofo analítico ao que não importa o texto. Então, a mim me parece que o texto é sumamente relevante, que tem que fazer as discussões interpretativas, normativas do texto, que tem que conhecer a bibliografia, o que nos diz a bibliografia empírica que existe já, se as constituições estão sistematizadas em inglês por Elkis, traduzcamos ou vayamos as versões em castellano das sistemas de acciónes, usémosla, e hagamos as leituras latinoamericanas. Esta não é uma invocação, digamos, a seguir fazendo copia. O que a mim me parece que é interessante na agenda dos institucionalistas latinoamericanistas é que reconocem a O'Donnell e outros latinoamericanistas como os que fizeram o giro hacia pensar as instituições informais em Latinoamérica como um fenômeno especial, entre outras coisas, porque o direito tinha uma relevância, ou tinha uma relevância maior, hoje tinha uma relevância menor, então, o que se começa a estudiar é como esse direito começa a ser mais relevante e como é esse fenômeno de cambio institucional onde há normas informais do tipo das que existem. Então, a mim parece que aí há toda uma bibliografia interessante que nós temos que seguir fazendo, vocês têm que seguir fazendo o trabalho normativo sobre o direito, e que a aspiração seria que em alguma futura interação tenha mais interação humana, crítica e recíproca das leituras desses trabalhos. Eu acho que os mando na web onde estão os borradores, todos podemos ler e criticar esses trabalhos, involucarmos de igual a igual entre disciplinas, aportándonos recíprocamente e isso seria também algo para avançar. O outro que quero dizer que me parece importante para que pensemos é a questão generacional. Acho que também há uma questão, digamos, a longo prazo a pensar entre nós, assim como, digamos, o ponto de participação e os diálogos que incluem a mulheres na conversação sobre constitucional que está ausente e que estamos iniciando, porque há experiências diferentes na visão da Constituição, e, digamos, sem essencializar, obviamente, há experiências diferentes na visão da discussão acadêmica, analítica, etc., que me parece que há que traer. E acho que muitas das coisas que estão acontecendo estão sendo estudadas por pessoas mais jovens em outros contextos e não as visitadas nas trabalhos de ninguém. Acho que não só pensar no futuro como este projeto vai se projetar generacionalmente, que é uma questão mais introspectiva, grupal, mas acho que hoje estávamos acostumbrados a citar muito do norte, como bem disse César na introdução a seu livro, mas parece que hoje há uma produção vernácula que, também, é intergeneracional e que tem que começar a reconhecer. E isto é algo que falamos quando veníamos, acho que está insuficientemente reconhecida em nosso trabalho, e, digamos, é parte de reconhecer das influências recíprocas que existem entre nós e nossos alunos e nossos professores. E acho que isso também é parte de... Acho que o que seria bom compartilhar é a biografia secundária que temos quando se nos pede que lenhemos o formulario. A tentação é... eu tenho uma forma muito fácil de lenhar o formulario que me mandaram. Fundamentos de Dereço Constitucional, Carlos Nino, 1993. Digamos, quase tudo o que me perguntam, incluso a história constitucional argentina, o melhor que há na Argentina está aí. Por as desgrasas institucionales da Argentina e porque, na sua época, também, a Fundação Ford desarmou o Centro de Estudios Institucionales com o que se financia esse projeto e todos os investigadores que trabalharam, etc., para isso. Também... A história de 1993, esta parte, não está num livro. Mas estão cientos de trabalhos feitos por pessoas da Argentina que excedem as pessoas que estamos aqui e as pessoas com as que trabalhamos. E isso é o bom, e deve passar algo parecido em Colômbia, e deve passar algo parecido em México e Brasil, etc. E acho que isso também tem que processá-lo e digerir-lo em nosso trabalho, porque isso tem que ver com a identidade latino-americana do que está acontecendo. E acho que... também poderia colocar Dereços Sociales, Curtis e Abramovich, digamos. E já está. Mas poderia colocar isso e poderia colocar todos os trabalhos que estão fazendo outras coisas, que estão compiladas por Abramovich, por Curtis, por Laura Bautas, e por outras pessoas que ingresam a fazer isso. E o interessante de nosso momento é que não é só que celebrar o cambio, me parece, na concepção da legalidade da presidenta, eu não posso dizer o mesmo da nossa, mas posso dizer o mesmo da corte. E então, posso celebrar a minha corte, digamos, com a legalidade, menos o intento, e, por suposto, é uma coisa gradual, como todo o crescimento do rule of law. Mas, me parece que aí, que o que há é também um cambio em nossas academias, em nossa produção do direito, em nossas práticas, que está generado, porque essas coisas que venimos dizendo, as vêm dizendo muitos de vocês, há 15, 20 anos, e isso tem que recuperar como parte da identidade do nosso trabalho, e reconhecer-nos recíprocamente. Isso é muito claro, que se vê, os politólogos, quando veem esses trabalhos, vão ver uma sistematicidade, uma capacidade analítica, que, na verdade, é um lujo que nossos politólogos estén hoje aí, e, sobre todo, os que, además, estão claramente incorporando o direito e a normatividade como parte de seu trabalho e sua disciplina. Me parece, e entre eles, há uma prática de citado muito impressionante, ou seja, você vê as bibliografias de esses papers e vê os pais, a Odone, a North, a onde seja, que chegam, e depois a cada um dos colegas que estão aí, e os mais jovens, e coescribendo, o tema da coescritura também é uma coisa super importante, e todos reconociéndose como parte de uma produção colectiva de conhecimento, que o que me parece interessante deste espaço é que, porque não existiu os Centro de Estudios Latinoamericanos do Direito nos Estados Unidos, estamos criando e vai ter uma identidade especial, mas isso requere que nos incorporemos, que nos reconheçamos também com nossas próprias comunidades na produção de conhecimento, e que, digamos, isto que é o viaje regional das ideias, também tenha essa dimensão de incorporação, e por isso tem que fazer também um mea culpa colectivo de como é mais fácil citar hacia arriba, ou citar, no caso nosso, a Dino, a Odone, e olvidarmos que hoje há uma quantidade de trabalho de nossos colegas, discípulos, de eles, e alguns de nossos alunos que também estão producendo conhecimento dentro deste fenómeno que é o que celebramos nesta nova constitucionalidade. E o outro que quero dizer é que há uma obra que recomendamos que há muitos de Acemoglu e Robinson, que são um economista e um politólogo interessantíssimos, que estão em um best-seller para a divulgação que se chama Why Nations Fail, e uma versão acadêmica muito mais interessante, que mostra, que na economia também se está dando este fenómeno institucionalista, e aí me parece que é o outro espaço para explorar. Os economistas argentinos incrívelmente conservadores dos 90 estão pensando na questão social, e estão analizando a informação social para pensar a igualdade das instituições. E aí há outra disciplina com a que, não sei se ainda existe a claridade de identidade que eu sinto no latinoamericanismo de alguns politólogos, às vezes, o vejo a Roberto agarrar-se a cabeça, porque os estereotipos que estão pensando, estou pensando em gente bastante diferente, capaz que não tem nada que ver com por que te agarras a cabeça, porque Roberto luta com muitos dos politólogos escépticos com os que vivem há muito tempo, mas acho que há uns politólogos diferentes, e acho que há uns economistas diferentes, institucionalistas, e, além disso, qualitativistas, que é o que me parece o outro interessante, que é que a forma empírica na que desde o direito ou a sociologia do direito temos para aportar é o estudio de caso, muito mais que a coisa cuantitativa. Nós não vamos mostrar que em toda a América não vamos generalizar desde o cuantitativo das nossas experiências, mas, a mí me parece que o trabalho de César e Diana é um modelo da densidade da descrição qualitativa não só para mostrar a experiência, o estudo positivo, mas também para mostrar o processo, que é onde os abogados podemos fazer a diferença qualitativa da mistura da disciplina. Quando os politólogos miram isto, miram o impacto cuantitativo, como o pude mirar também projetando e fazendo este esforço interdisciplinar que disse Octavio Ferraz, mas quando um sociólogo ou uma socióloga do direito mira um caso como o de desplazados, mira um processo, e aí é onde o direito vai mostrando, aí é onde nós temos algo que aportar ao conhecimento empírico que o sociólogo só não pode. Por que? Porque nós traemos esse ponto de vista interno jartiano sobre o processo e damos empíria para mostrarlo na gente, no impacto na gente, na sociedade. E aí creo que é onde está a nossa ventaja competitiva disciplinar, onde não perdemos frente a sistematicidade, a capacidade analítica dos que têm uma cabeça mais quanti como são estas pessoas. Mas eu acho que há uma convergência metodológica da qual temos que profitar nessa época onde as disciplinas estão um pouco menos em tensão do que estavam. E me parece que ver os economistas do MIT fazendo trabalho histórico institucional, qualitativo, é importante porque nos mostra que há um diálogo possível entre disciplinas que supera a barreira de... é outro paradigma. Estás contando peras e bananas ou estás falando de filosofia sem saber o que... os estereotipos com os que nos tratávamos e terminávamos toda conversación posible até pouco, parece que estão terminando. E acho que isso é importante e por isso, de volta, o trabalho histórico que faz Roberto é importantíssimo porque faz um puente entre coisas que não podem fazer outros, o trabalho que faz Oscar, que faz Oscar e Rodrigo, é importantíssimo porque têm a virada normativa do direito. e não perdamos isso que é o que aportamos nós a este diálogo interdisciplinário que é possível. Não, não é isso. Perdão, tem a resposta do que a Argentina aporta a Brasil na aplicación das cortas, que também me parece importante. Acho que são os remedios, que é como... a forma que... não é só como se accede aos tribunais, mas o que está variando na América Latina, nos casos colombianos e argentinos, é que as cortes estão ordenando fazer coisas que não são dar medicamentos. São pensar os princípios que rigen o sistema de saúde, ou ver como se desenvolvem as instituições para limpar o riachuelo. Isso é muito complexo e é sobre usar instituições que não funcionam para que cumplen o direito, mas também para que façam política e política pública. E isso é o que também é parte do problema do Brasil. Que não seja reformado nem o acesso à justiça, me parece, nem o output do que fazem os tribunais. Ou seja, que é por dois lados. É tanto por quem entra, como por que produzem os tribunais por onde há para aprender de Latinoamérica e também para o Brasil. Obrigada, Paola. Dentro dessa perspectiva que a Paola traz de multidisciplinariedade, um diálogo entre a ciência política e o direito, eu acho que uma das questões e até com relação ao que o Roberto falou de intervenção pública, talvez fosse interessante que a gente tivesse encontros entre os grandes encontros, onde se reúne o grupo para discutir os textos que estão sendo produzidos pelo próprio grupo, mas que houvesse encontros nacionais com diálogos acadêmicos, seja das outras disciplinas das ciências sociais, mas do próprio direito. ou dos constitucionalistas que vêm estudando fenômenos muito parecidos com que são abordados aqui como se encontros parciais, enfim, ou interanuais para que a gente também, usando a nomenclatura, quer dizer, para além da institucionalização do grupo, a legitimidade também nas suas esferas nacionais como uma forma de intervenção pública. Bom, eu acho que Roberto Mangabera Unger costumava dizer que a tarefa específica do jurista é analisar as instituições em seus detalhes. Essa é a vantagem comparativa. Eu acho que nos papers, eu acho que como um ponto de partida, os três textos são muito interessantes, mas eu acho que talvez fosse uma boa ideia definir qual é a perspectiva em detalhe que está sendo tomada. Por exemplo, um ponto comum da definição mesma de que tipo de constitucional que está incluído no conceito mesmo da constituição e do constitucionalismo para, inclusive, permitir um análise comparativa mais preciso, metodologicamente mais clara, porque eu acho que nos três papers havia como, às vezes, as fronteras entre a constituição e outras instituições e ao direito em geral, não sempre está tão clara, e isso me pareceria um ponto importante, a especificidade constitucional. Eu acho que como ponto de partida, como uma visão general, eu acho que foi um passo muito importante, mas eu pensava também em outras maneiras de recortar, de analisar essa dimensão sepaleana como inspiração do análise constitucional. Por exemplo, só como exemplo, um tema que não foi discutido entre outros tantos, a proteção do meio ambiente, que no Brasil, por exemplo, e acho que isso é comum em outros lugares também, o capítulo constitucional da proteção do meio ambiente, não do meio ambiente em geral, mas desde a mirada da importância da constitucionalização da proteção do meio ambiente. Acho que essas poderiam ser novas etapas, novas perspectivas, talvez, ainda mais em detalhe, por isso, uma primeira especificação seria que nós estamos compreendendo como Constituição. Outros passos poderiam ser que capítulos constitucionales serão tomados em perspectiva para sair do risco de um análise extremamente general com os riscos de fazer filosofia da ciência política ao revés do análise jurídica. Então, eu acho que para uma boa maneira de evitar evitar os riscos de perder a perspectiva privilegiada que nós temos, seria reflexionar um pouco sobre sobre o que está incluído nessa ideia de constituição e constitucionalismo. E eu acho que uma reflexão como essa poderia ser talvez o ponto para um dos temas para essa introdução aos três das pílulas. para o que está para o que está indo para o que está Hace 22 anos, realmente, eu venia do direito, estava na Escola de Ciência Política, no primeiro semestre, muito ignorante, sobretudo, muito deprimido com isso, querendo me tornar um cientista político quantitativo, e eu falei, não, não, tu és um advogado, isto é importantíssimo, porque os cientistas políticos são muito ignorantes sobre o direito, e não há qualquer possibilidade de construção democrática se não há uma preocupação fundamental com o direito. Então, eu retorni ao direito por culpa do dono, me obrigou a ler os juristas brasileiros que tinham feito análise política, como Oliveira Viana, Vitor Nunes Leal, o dono é o grande culpado, e tinha uma fixação com os juristas que produziam, porque ele mesmo era um advogado, tinha uma formação de teoria general de direito muito sólida, etc. Então, sim, eu penso que o dono é uma boa perspectiva. Olha, o interessante é ver, eu estava enquanto tu falava, que figuras como Cardoso, por exemplo, que mesmo como presidente, no Haiti teve uma preocupação central com as instituições, tinha uma preocupação central com a economia. Uma perspectiva absolutamente de que se se arregla a economia, tudo irá a mudar automáticamente, mas mais recentemente, a publicação do último livro do dono post-mortem foi feita com prefácio de Cardoso, onde resgata toda a preocupação com as instituições. É impressionante o número de velhos analistas que em 88 simplesmente disseram, bueno, essa Constituição não funciona. E 25 anos depois, o Brasil só mudou tanto por causa dessa institucionalidade, com todos os problemas, etc. Mas isso é uma vantagem dos cientistas políticos, porque não tem pressão. Os problemas são problemas que a sociedade tem, os problemas são inerentes ao próprio processo democrático, então, mas saúdo a possibilidade de que o processo democrático genere soluções. Então, eu penso que isso é realmente um aspecto importante. Mas enquanto você falava, Paulo, também da outra dimensão que me... Ronaldo, evidente, há um universo de coisas que podemos fazer, muito grande, e nós todos estamos muito atrapados por outras coisas em nossas vidas. Então, é difícil saber se o projeto de Ilá tomará uma posição central em nossas vidas ou não. É difícil achar que sim. Temos que pensar que quando surge Cepal, Prevesh fez um projeto central em sua vida, e figuras como Cardoso fizeram... Não era pouca coisa. E que teria uma conjuntura onde as pessoas se juntaram, em Chile, etc., etc. Então, é difícil também projetar algo que dificilmente temos a capacidade de fazer. Claro que Martim pode ser nosso Prevesh... Ou a César... Ou a César... Por que não? Mas alguém que tem que tomar um pouco a liderança disso e fazer a construção. Mas isso é o tema da tarde. Mas uma coisa que você... Quando Ronaldo fala... Bom, o meio ambiente. Uma coisa que poderíamos fazer de uma maneira um pouco mais articulada, politicamente, é... Bom, temos uma referência sobre a neuroinstitucionalidade, o constitucionalismo, isto, isto... E... O que estão fazendo nossos estudantes? Em que medida isso poderia ser um plano de análise comparada... Évora está aqui? Por exemplo, Évora é um exemplo de... da nova geração que está fazendo a comparação como a minha, a generação de colonizados, a feito entre a corte constitucional brasileira, a americana, a alemã. Mas, mas, está fazendo um trabalho na América Latina com tudo isso. Então, isto poderia criar uma nova agenda sobre temas como meio ambiente, temas como desenho institucional, os defensores do povo, os ministérios públicos, etc. Isto também seria um subproduto interessante que poderíamos articular. O livro dá um pouco uma nova concepção de constitucionalismo, as características, as instituições locais, mas abre uma agenda de pesquisa comparada à latino-americana que nós podemos implementar independentemente de um esforço adicional. É simplesmente implementar junto a nossas instituições. É isso, talvez, por assim. Então, aqui estamos entrando, eu, em parte, a conversação da tarde, sem adelantar essa. Queria fazer um comentário rápido em relação com o livro, com base no que estávamos falando anoche com Rodrigo e com outros, e conectar isso com o que acabam de dizer vocês dois sobre os grupos mais jovens. Em relação com o livro, eu acho que, tal qual está planteado, saldria bem. Eu seria mais partidário de fazer comentários sobre o conjunto de capítulos, que capítulo por capítulo, para que tentemos justamente generar conexões e não ir a as particularidades de cada um dos textos, porque têm diferenças, uns mais históricos, outros mais, e que se ofereçam para escrever estes comentários que tentem justamente lerlos em seu conjunto. Escober um ângulo que trate de conectar os assuntos mais históricos com os assuntos mais institucionais, comparativos. E uma coisa muito importante, aí sim, digamos, pondo-me a camiseta que nos temos posto todos em algum momento como de haver coordenado livros, sim é importante exigir que esses textos totalmente novos, é a dizer, que os comentários sejam cortos, mas que não venham de trabalhos que um já tenha. É a dizer, que não porque Paola trabalha o tema do aborto, digamos, que não vai ser como como se vê o problema do aborto a luz dos três textos, digamos, é um pouco tramposo, não? Não, digamos, é justo a senhora Paola, porque é a única que jamais faria isso entre todos nós, porque é a mais exigente e autoflagelante. Então, digamos, é o exemplo mais seguro, como todos sabemos. Então, mas sim, justamente, digamos, que seja um texto, deveria ser algo muito corto, literalmente, de umas poucas páginas, mas sustanciosas e novas. E novas. Mas parece que é possível... Ou seja, se alguém quer fazer algo, por exemplo, você quer fazer um comentário geral, estaria excelente, mas me parece que, por exemplo, se tem um trabalho fundamentalmente sobre Brasil, e, bueno, há gente que conhece muito mais essa situação. Não, podemos fazer as duas coisas. Não, podemos fazer as duas coisas. Se alguém tem a ambição de fazer algo, me parece excelente, mas é muito exigente também para... De acordo. O que acontece é que aí vem o ponto de que tan exigente vamos fazer neste grupo, porque há coisas que você faz como mais, de maneira reflexa, que lhe quedan mais a mão. Eu acho que isto vai mudar com a discussão de por a tarde. É bom exigirnos dar um passo adicional que normalmente não damos quando estamos em outros grupos. Por exemplo, que lhe exigamos a, como já lhe disse Oscar mesmo, que a gente de Brasil, então, faça um trabalho explícitamente comparado. Que hagamos este esforço de... Não, mas não é obvio que, digamos, um faz mais esforço, primeiro, não é questão de fazer mais esforço, mas não é obvio que um faz mais esforço se comenta os três que se comenta um. Não, 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 não. A lo mejor dificulta a tarea innecesariamente para alguns, mas se alguém quer ter uma mirada general, está perfecto, mas pode ser tremendamente trabalhoso fazer um análise sobre um texto. Os três textos finalmente são densos, ou seja, é uma tarefa exigente em qualquer caso. De acordo. Agora, sim, quero dizer que, porque todos estamos ocupados, porque assim é a América Latina, é mais fácil pegarse, então, que você conhece melhor ou que os argentinos comentem o seu, não por divisões, digamos, nacionais, mas por falta de tempo. E isso tem que ver com também que tanto tempo vamos sacar, digamos, a releer, em este caso, por exemplo, releer com juízo e ver, escoger, o mesmo, o mesmo, o mesmo, de escoger qual comentamos ou quais comentamos, requiere de um trabalho adicional que não tem que ver com que seja mais fácil comentar um que três, mas com o fato de que há uma posição quase como por defecto, que é falar de o mais familiar e falar de o que um tem mais perto. Mas com um acordo, digamos, informado de que seriam coisas novas, com um esforço adicional de ler com juízo um ou todos os textos, eu não teria nenhuma objeção a que fosse sobre um texto. É mais como o nível de creação que há no trabalho corto de comentários que há, assim como se os hemos exigido a vocês neste evento. E em relação com o ponto de os jovens aqui, de os jovens, ou seja, de as comunidades mais jovens. O potencial de este grupo é gigantesco, o problema é que é demasiado grande e não sabemos por onde concretá-lo. É realmente o problema. Todos nos reunimos de novo e todos dizemos, miren, estou potencial ilimitado. Temos o problema que mencionaba Oscar, que seguramente por la tarde vamos a falar, de ver se queremos desarrollar um potencial mais grande, que forma de coordenamento e articulação requeriria isso. Estou de acordo que essa é uma pergunta fundamental. E há muitas formas de articulação com outras disciplinas, com outros grupos, com grupos mais jovens. Aqui em Buenos Aires tivemos esta reunião com um grupo que organizou Paola com uma colega Letícia, de gente muito boa, de esse tipo, que está um pouco desmembrada, digamos, como muitas coisas na Argentina, digamos, um pouco assim, sueltas, trabalhando com as uñas, etc. Mas muito bons. Aqui eu me reuni com o grupo que pertenece agora, no SEBRAP. excelente, gente bueníssima que está buscando salida e que, de hecho, com o SEBRAP que damos assim, de tratar de articularlos com outra gente que está fazendo. Uno diz, vocês estão fazendo exatamente o mesmo que estão tratando de fazer isso na Argentina. Eu me reúno em Colombia com a gente que é equivalente, etc. E, provavelmente, se requere um tipo de articuladores como este grupo para que esses grupos mais jovens entren em contato. Sin embargo, eu creo que tem que fazer um passo preliminar e que este grupo se consolide. Porque, por exemplo, se uno entra em discussão com os politólogos, os politólogos têm uma coisa muito boa e é que estão melhor organizados que nós. Tanto lá como cá. E agora, Leonardo vai ser aqui o presidente da Asociação Brasileira de Ciência Política. Sabe que estão melhor organizados, têm uns protocolos mais claros, se reúnen anualmente, têm umas referências básicas, etc. Uma coisa, por exemplo, que eu acho que falta incluso nesses textos existentes, é mais diálogo com o trabalho dos que aqui presentam. Aqui falta cita, senão, obviamente, é muito difícil falar de dizer por que não citaste a talo, por que não me citaste, etc. senão, na encarnação final, deveria haver algo que nós não temos tomado muito em sério e pobre Rubens nos ha rogado, digamos, que mandemos isto do canon, porque inicialmente não eram os dois textos, senão que pediam denos a lista de seus trabalhos e os trabalhos de outros, etc. De pronto, facilitamos a os que estão fazendo esta revisão, a Roberto, a Oscar, a sua equipe e a Rodrigo e a Luz Maria, se nós mesmos em essa mesma página mandamos os textos de cada um mínimo e dos grupos com os que trabalhamos, muito está na internet e estão aí, se vocês tomam ou deixam já é uma decisão personal, mas pelo menos que não tenha nenhuma possibilidade de que não o conheçam. E acho que isso ainda falta nesses três papers e é uma coisa considerada. E se nós conseguimos isso, as possibilidades são imensas, citar aos mais jovens, citar aos outros, aos politólogos, etc. Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu quisiera reaccionar a lo que disse César que me parece muito importante todos estes grupos e particularmente este tem o problema de la gran disociación que existe entre el gran entusiasmo que produce estar juntos e as grandes ilusiones que se derivan de juntarnos e falar de coisas que compartimos por um lado e por outro lado a enorme frustração de as dificuldades entre outras coisas dificuldades económicas que implica o hecho de estar cada um em lo seu durante o tempo que não nos vemos então passa um ou dois anos sem que não nos veamos salimos de aqui e a todos se nos olvida e é muito difícil porque não há um secretariado não há alguém que tenha o tempo e a capacidade para ocuparse de isto e que nos reúna mais com mais frequência etcétera e isso é inevitável mas eu me pergunto se não há uma maneira de que nos unamos a partir de mañana quando cada um se vai a seus rollos e se o mecanismo para fazer isso não seria como conseguir uns recursos mínimos para comunicarnos virtualmente com uma com uma página muito boa onde tivéssemos outros blogs e eu acho que o que diz César de que nos leamos mais já é um passo enorme na construção de uma comunidade acadêmica na América Latina se há um grupo que começa a ler-se entre eles e a discutir entre eles e a criticar-se entre eles e inclusive o que diz Roberto de pronto sacar manifiestos comunes posições unificadas sobre problemas relativos isso me parece que seria um avanço enorme e não tem o custo que tem o custo de reunirnos ou o custo de fazer um evento como este mas eu imagino que esse é um tema de la tarde simplesmente recojo a importância a importância de leernos mais entre nós de ter mais em conta nossas perspectivas e de construir mais comunidade acadêmica a partir do que a partir do que hacemos e eu acho que este primeiro esforço do livro é muito importante com as distintas possibilidades que se han planteado a mim me gusta mais a possibilidade de que os comentários em medida de possível sejam comentários mais generales com a mesma ideia com a mesma perspectiva de que devemos fazer um esforço para superar o nacional e para que os comentários sean latinoamericanos com a ideia que eu acho que compartimos todos de que aqui as coisas comuns as sociedades são muito parecidas as instituições são muito parecidas e as relacionas entre as instituições e as sociedades se parecen muito cada vez que unha viaja por América Latina se dá conta das enormes similitudes então fazer um esforço por superar o nacional e por comparar e por o mesmo por ler nossas perspectivas isso me parece muito importante o qual não impede que no livro haja perspectivas mais nacionales e outras mais generales mas esse livro me parece uma coisa muito importante Leonardo só reagindo a algumas questões que foram colocadas aqui de acordo com quase tudo que foi colocado eu acho no entanto que criar um grupo latino-americano numa área que tem pouca tradição de comparação exige alguns esforços assim mais aprofundados eu acho que o livro ele é importante mas eu acho que o livro é importante se ele não for mais um livro onde cada um coloca o seu de uma maneira vamos dizer como ele colocaria em um outro lugar então eu acho que esse esforço de de fato fazer comentários para além dos estados nacionais esse esforço de dialogar entre questões que em geral não tem implicado em diálogos entre as pessoas da região é de fato importante acho que tem acho que os comentários tem que de fato diferenciar esse livro de outro livro uma outra ideia que eu tenho aqui o César até mencionou realmente eu sou candidato a presidente da associação brasileira de ciências políticas até agora o único então tem uma certa chance que eu vire mas eu acho que o grupo deveria se colocar em alguns lugares para criar uma certa tradição além de fazer os seus próprios eventos uma das coisas que está na nossa agenda por exemplo na associação brasileira de ciências políticas é de fato propiciar uma maior latino-americanização da própria associação então por exemplo o grupo poderia se apresentar nas reuniões da associação brasileira como eu acho que também ele deveria se apresentar nas reuniões da associação argentina ou de outras associações ou da própria associação de direita eu acho que ele teria que tentar criar interações mais fortes com as comunidades já estabelecidas tentando mostrar a sua diferenciação outra coisa só um comentário eu acho que é interessante essa aproximação a ciência política pelo menos a brasileira mas acredito que outras também ela tem procurado muito fortemente a associação com o direito a BCP tem uma área sobre o direito hoje mas é diferente como os políticos tratam o direito e como as pessoas juristas tratam as instituições então eu acho que é preciso procurar um nicho vamos dizer acadêmico-institucional ou uma abordagem mais específica porque senão na verdade também mais uma vez vai ser mais um grupo que vai ir numa direção que outras pessoas já estão indo então eu acho talvez seguindo aqui um pouco o Oscar também um pouco a Paula eu acho que talvez discutir um pouco o que é estudos institucionais nessa interseção entre a ciência política e o direito pode ser uma especificidade que esse grupo pode eventualmente construir e chamar atenção para sua abordagem também só queria dizer algo mais porque Víctor está callado me parece que uma das coisas importantes é o sistema de direitos humanos da região que hoje também começa a ter um análise institucional ou seja há uma investigação hoje tanto do impacto das sentenças como da institucionalidade e aí tem um trabalho interdisciplinário e aí também tem muito controle de qualidade e aporte que têm os abogados para fazer e que têm os que têm experiências com as que têm muitos que estão sentados nesta mesa porque muito desse trabalho é como muito do trabalho politológico muito liviano quando aborda o direito ou as cortes em particular eu me estava referindo a essa hibridização que há e a um evento onde me parecia que havia muito para celebrar porque começa a haver mais compreensão mas por suposto que ainda há espacios de mirada hiperescéptica aos tribunais etc que terminam dizendo qualquer pavada sobre a relevancia do direito e hoje me parece que incluso o sistema interamericano está vinendo a ser um foco disso e há projetos na região tentando ter uma mirada sociológica mais complexa interdisciplinaria do sistema interamericano que é outra das identidades importantes do nosso projeto constitucional a internalização desse desenvolvimento que me parece que é um dos rasgos de identidade mais interessantes que tem na interação do direito nacional e internacional e regional interamerican Obrigada Paulo eu passo a palavra a Raquel e a gente encerra para retomar essa discussão na parte da tarde para a gente passar para segunda mesa da manhã Eu só queria comentar recogendo o que já se é planteado que creo que sim é importante que haja uma maior leitura por exemplo do próprio livro anterior eu creo que os comentários tendriam que dar-se depois como um segundo tamiz é a dizer deveria haver uma primeira rueda de comentários que de repente permita aos autores fazer reajustes e recién depois ter esses comentários para fora porque porque creo que um livro não tendria que ser contradictorio senão que os aportes podem permitir profundizar aspectos que se enunciam nos livros é a dizer nos artículos por exemplo eu não sei se tem que pedir ao Brasil que se ponga a comparar Brasil com o resto da América Latina porque me parece que é uma tarea imposível mas o que eu sim acho que se poderia pedir é que as variáveis que está analizando sejam as variáveis de comparação que também estão mirando Rodrigo e Roberto isso é o que vai permitir o ponte da comparação mas se por exemplo eu não pediria ao Brasil que cada um dos pontos que explicado os compare com o resto da América Latina como digo eu acho que é impossível esta é uma obra seria outra obra impossível mas sim que por exemplo as variáveis que a visto Rodrigo em seu texto também as volta a mirar Brasil é a dizer se esses elementos que Rodrigo está dizendo são as seis constantes na América Latina de lo dogmático de lo orgânico etc se dan ou não se dan no Brasil desde essa perspectiva se faz o puente interno entre os artículos eu lamentablemente tenho que excusar que não leí não recebe não recebe o texto de Rodrigo não recebe os outros dois textos então realmente tenho uma deficiência e como lamentablemente por razões do voo não cheguei a escutar a Roberto não tenho claridade de por onde vai seu texto então não posso opinar ao respeito mas de o que eu escuto de ayer e do que eu visto do texto de Rodrigo sim poderia dizer que falta esse puente entre o que a trabalhado Brasil e os elementos que está comparando Rodrigo eu sugeriria isso que mais bem se mire e o mesmo propondría a Roberto que não eu visto seu texto que os elementos que compara ao longo da história também esten presentes na comparação que fazem Rodrigo e que fazem Oscar essa seria minha sugerência para que haja puentes internos entre os artículos e eu acho que os comentários podem ir alguns em profundizam os temas que já tocam ou mais generales por exemplo eu acho que é clave o que acaba de plantear Ronaldo que efectivamente dentro do se que Brasil hubiera incorporado em seus elementos estas novas instituciones que são as que compara Rodrigo se tendria que entrar ou deveria entrar de cajón por exemplo tanto nos derechos ao medio ambiente como nas novas institucionalidades e institucionalidades tan fortes como a fiscalía novas 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 institucionalidades que é algo inclusive novedoso não existe uma fiscalía com funções por exemplo de proteção de povos indígenas em outros lugares ou seja é uma novedade institucional do Brasil que não se dá em outros países então eu acho que o texto do Brasil de todas maneras tem que introducir não necessariamente trabalhar e mais bem por exemplo um aporte de Ronaldo poderia ser enunciado esse elemento no texto do Brasil Ronaldo poderia profundizar que significado por exemplo o tema do meio ambiente desde o marco constitucional até a sua implementação institucional é a dizer os textos madre por dizer os textos centrales podiam enunciar coisas que de repente nos trabalhos adicionales se podiam profundizar desenvolver e não só comentar mas já tendriam que estar enunciados aí não tendría que verse como uma contradicção que o texto central não o menciona e de pronto tem um artículo pegado que não tem nada que ver agora para terminar os comentários acho que é importante esta lectura que todos teríamos que fazer de os textos e sugerir a os textos antes de que salgan a luz oi mira te falta isto incorpóralo e não que o comentário se vea como uma contradicção sino como um desenvolvimento articulación etc e aí por exemplo eu sim não sei como poderíamos resolver isto por dizer leiendo assim rápido o texto de Rodrigo há comentários de Rodrigo que asumem uma determinada tipologia por dizer que o último as reformas que incorporam os direitos indígenas asumem a cidadania multicultural da teoria de Químlica eu em cambio digo que em minha tipologia histórica que não sei se conhecido aí com Roberto é que isso só pertenece digamos ao primeiro ciclo do último horizonte do constitucionalismo pluralista que há três ciclos o primeiro é o dos 80 quando aparece a diversidade cultural e isso é típico da Constituição canadense que fala da herência multicultural dos canadenses em termos individuales e essa é a mesma formulação da Constituição nicaragüense do 87 de la de Guatemala del 85 que não retoma Brasil no 88 mas Brasil incorpora porque se estava discutindo naquela época a reforma da OIT incorpora o capítulo de indios sem fazer uma reflexão sobre o direito da diversidade cultural Brasil é como atípico se salta a isso e recién se dá força a questão da multiculturalidade em desenvolvimentos como o de Colombia mas a partir da ratificação do convenio 169 entramos a outro ciclo que são os direitos justamente colectivos já não podemos seguir falando aunque se profundiza da diversidade cultural já não estamos falando de meros direitos individuales sino propriamente colectivos e o terceiro ciclo com as constituições de Ecuador e Bolivia estamos falando de outra coisa estamos falando já nem se que é do direito a diversidade ou de direitos colectivos estamos falando de um modelo de Estado que é um pacto de pueblos ou seja para mim são três ciclos totalmente diferentes que aportam estruturalmente modelos de definição distintos do Estado o primeiro é um Estado que diz se reconhece a diversidade cultural o segundo ciclo nos 90 se fala já de a nación multicultural e o Estado pluricultural e neste ciclo já no último ciclo do pluralismo se fala do Estado plurinacional e um Estado que é um pacto entre pueblos não é um Estado que simplesmente reconoce a diversidade por dizer esa é a minha maneira de aproximarme desde os textos ou seja literalmente eu não sei se compartilimos ou não com Rodrigo Samirada ou com Roberto pero eu creo que em todo caso mínimamente tendríamos que discutir estas coisas antes de que o texto salga a luz e antes de que se vea como uma polêmica ou seja mínimamente eu creo que por dizer Rodrigo e eu tendríamos que leernos ou vernos e ver se efectivamente essa tipologia é válida ou não é válida antes de sacar o texto a la luz a la luz não sei se me explicado mas eu acho que ainda um segundo esforço que teremos que fazer e eu digo que eu digo que eu não tenho leído o texto de Roberto e acho que temos que fazer esse primeiro esforço antes de sacar o texto a la luz 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 a la luz